Na hora de falar as verdades, tô vendo no beat Começando com o pé direito, sem fofoca, nóis não gosta disso Só tem quiet nós, é os mais votados, todas elas com o filho comigo Sua inveja eu sinto de longe, papo com o safarelo de milho Aonde que cê tá com a cabeça, jamais ela se compara comigo Os menor tá bolado, os menor tá cassinho, os menor tá contando demais Duvido que teria inveja se fosse capaz de fazer o que nós faz Ando de torpedão na favela, se eu chamo no grau, você quer que nós caia Como que você quer ir pra frente, desse jeito cê só vai pra trás Elas, elas, elas que é os menorzinho que tem dinheiro e tá na fama Elas não queimem se falido, muito menos esses caras de franja Ela gosta porque não é que banca, ela raja porque não é que manda Pra todos os surfistas de hype, uma hora você cai da prancha Poderoso chefão, mas nós não tinha nada Hoje não é barraco, hoje é gomona estruturada Poderoso chefão, mas nós não tinha nada Hoje não é barraco, hoje é gomona estruturada Elas tão entendendo, que o jogo virou Um tapa na cara da filha da puta que já tirou A gente tá no poder, as gostosa tá vindo até nós Boletano, S, J, C Barulho de trem assombrou os demais Começando com o pé direito Sem fofoca, nós não gosta disso Só tem cat noise, é os mais votados Todas elas querem um filho comigo Sua inveja eu sinto de longe Papo com sua farelo de milho Aonde que cê tá com a cabeça Jamais ela te compara comigo Os menor tá bolado, os menor tá cassinho Os menor tá contando demais Duvido que teria inveja Se fosse capaz de fazer o que nós faz Ando de torpedão na favela Seu chamo no grau, você quer que nós caia Como que você quer ir pra frente Desse jeito cê só vai pra trás Elas, elas, elas querem os menorzinho Que tem dinheiro e tá na fama Elas não querem miste falido Muito menos esses caras de franja Ela gosta porque não é que banca Ela raja porque não é que nada Pra todos os surfistas de hype Uma hora você cai da prancha